O capitão, o capitão. O capitão. Vem cá, tu, oito. Ó o caminho da rocha, meu, sai o goleiro, ó. Vem, ô. Vem, ô, o capitão. Não conseguiu jogar não, mas... Eu não consegui jogar não. Eu não consegui jogar não, mas... Eu não consegui bater, viu? Eu não consegui bater um pouco na frente. São os grazes, os grazes. Veja o capitão, né? Eu não consegui jogar. Tava tão bom, tava tão bonito até agora, hein, mano? Tava tão bonito até agora, pô! Número 9! Número 9! Vem cá, vem cá! Agora vira pra cá, 8 e 9! Oi, que nó! Vira pra cá, ó! Bota, cara, não! Bota o pé assim, ó! Bota o pé aí, ó! Também! Bota a bola! Bota a bola no centro! Bota a bola no centro! Bota o pé em cima da bola! Falando pra cá, agora!